Terezinha! Terezinha! Terezinha, sabeca, entrou na dança da boneca Na mais perfeita confusão, deixou o iê, iê, botou boneca no salão Oh Terezinha, oh Terezinha, vou de boneca nessa onda do chacrinha Oh Terezinha, oh Terezinha, vou de boneca nessa onda do chacrinha Terezinha, sabeca, entrou na dança da boneca Na mais perfeita confusão, deixou o iê, iê, botou boneca no salão Oh Terezinha, oh Terezinha, vou de boneca nessa onda do chacrinha Alô mulheres, cheguei, chorei, baixei, salavei Alô Juvenal, será que vai chover no carnaval? Oh Terezinha, oh Terezinha, vou de boneca nessa onda do chacrinha Alô, 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 salve, salve a Terezinha, como vai, vai bem? Alô, alô, salve, salve, salve Alô, 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 alô Obrigado.